Bem-vindos ao canal! Esse é o segundo vídeo da série da Sardenha e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês um pouco do norte da ilha principalmente a Ilha Madalena e a Costa Esmeralda que são os pontos mais famosos aqui de visita então se você pensa em visitar ou tá curioso pra descobrir mais dessa ilha incrível acompanha esse vídeo Hoje a gente saiu da Costa Rei se você não viu no último vídeo a gente mostrou tudo sobre essa costa que fica lá no sul e aí a gente vai atravessar praticamente a ilha inteira até chegar no norte a gente vai ficar perto de Palau e bem pertinho da Costa Esmeralda que é uma região muito badalada aí a estrada aqui diz a lenda, né? Boatos, que a Sardenha só tem uma estrada, pista dupla que é uma, como é que chama? Uma autoestrada, né? que corta toda a ilha e foi essa que a gente pegou lá do sul até a região mais ou menos de Olbia e agora a gente chegou em Olbia a pista já vira normal, né? pista simples a velocidade lá na autoestrada é de 80 a 110 km por hora então ela não é também uma pista muito rápida igual lá na Itália que a gente tem 130 km por hora mas é muito boa e aí voltamos pra programação normal, né? pistinha simples aqui 50, 70, bem tranquila paramos pra fazer a primeira abastecida do carro os preços que a gente viu ao longo da estrada tá mais ou menos R$ 1,95, R$ 1,99 pra aquele esquema que você mesmo abastece, né? agora o posto que tem o serviço pra abastecer pra você é bem mais caro, fica R$ 2,17, R$ 2,15 então só pra vocês terem uma ideia dos preços aqui da gasolina chegamos no nosso último camping dessa viagem se você chegou nesse vídeo aqui a gente costuma ficar em camping, acampar por ser mais barato mas principalmente porque eles geralmente são muito bem localizados ou de frente pro lago, ou de frente pro mar, enfim e aí uma coisa legal que eu também comentei no outro vídeo depois dá uma olhadinha lá é que se você não tem barraca ou motorhome, né? pra ficar num camping, não tem problema porque eles costumam ter bangalôs então são pequenas casinhas, né? ou quartos, assim, com banheiro e tal uma estrutura, assim, ótima então é uma opção além da boa localização você tem um preço muito melhor do que ficar em hotel e aí comparado aos outros campings que a gente já ficou aqui no norte da ilha foram os preços mais caros, assim pra vocês terem uma ideia, lá no sul a gente pagou R$35,00 a diária e aqui vai dar mais que R$50,00 provavelmente é uma região, acho que mais badalada e por isso que o preço fica mais alto de tão grande que é o camping eles levam você num carrinho pra dar um tour, assim, geral na área do camping você escolher a tua vaga, né? pra quem fica aí em motorhome e barraca mas olha aqui, ó ali tá na nossa barraca e logo aqui fica o mar uma prainha que só o pessoal do camping tem acesso, né? ou via mar mas aí, bem difícil várias atividades no camping tem pra velejar pra alugar barco tem também aula pra fazer kite surf, se eu não me engano então, assim, por isso que a gente se apaixonou por essa vida de camping porque realmente é muito gostoso nosso primeiro dia aqui da praia no norte da ilha a gente escolheu a praia Renabianca que fica perto, na verdade, fica a praia da cidade de Santa Tereza que é uma graça tanto a cidade e a praia, como vocês podem ver, né? belíssima pouquíssimas ondas água super azul, super clara aliás, ela tá assim, não tão azul porque tá nublado hoje mas imagina isso aqui com o sol com o céu limpo vai ficar muito mais bonito a cidade de Santa Tereza em si, achei bem legal tem bastante estrutura, bastante hotel tem ruazinhas com bastante lojinha, restaurante tudo que a gente quer, né? então, é um lugar bem legal, achei, pra se hospedar aqui na praia, a Arena Bianca tem um estacionamento bem em frente à praia que é a pagamento é um euro a hora e você pode, inclusive, usar o aplicativo Easy Park que eu já falei pra vocês aqui no canal como que funciona vou deixar o link aqui e aqui em frente à Arena Bianca dá pra ver não sei se na imagem vai dar pra ver mas dá pra ver a ilha de Corsica que é uma ilha que fica em cima da ilha da Sardenha bem grande também que ela é francesa, não é italiana e aqui também tem uma caminhadinha ali pra você ter uma vista bem legal e o tempo fechou a gente veio almoçar e a gente escolheu pra comer um poke num japonês porque a gente já tá comendo bastante massa mas se você quiser eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo duas opções de restaurantes aqui em Santa Tereza de comida mais típica italiana e desse aqui também porque tá muito bom vamos finalizar nosso dia, obviamente, com gelato, né? aqui na Sardenha achei mais caro os sorvetes tá a dois gostos, né? por volta de 3,50, 4 euros eu achei um pouco caro lá em Milão eu pago 2, 2,50 no máximo então venham preparados voltando de Santa Tereza nós passamos por São Porto Rafael que é uma vilinha assim bem chique com várias casas bem legais, bem chiques e agora a gente parou aqui em Palau que é uma cidade bem movimentada principalmente porque é daqui que sai a balsa pra Ilha Madalena que vai ser um passeio de amanhã a gente optou em fazer o passeio lá na Ilha Madalena de barco então a gente vai alugar um barquinho e vamos passar o dia rodando lá pela região do arquipélago mas tem vários passeios, excursões assim com barcos, né? dependendo onde você estiver hospedado dá uma olhada nos preços nas empresas que fazem esse tipo de passeio porque a Ilha Madalena tem que visitar aqui na Sardenha não tem jeito tô curiosa pra saber como é que é pesquisando preço com as empresas pra alugar o barco que aqui a gente chama de gomone que é aquele inflável, né? é um bote falamos com algumas pessoas daqui a pouco a gente se aproximou de um cara bem querido mostrou os botes que ele tinha os preços a gente tava pra fechar com ele no fim ele perguntou de onde vocês são a gente falou do Brasil dele ah, eu morei no Brasil, Florianópolis daí chegou outro ele também não sei se é filho de brasileiro mas enfim, brasileiro também uma loucura então super queridos eu vou deixar o contato deles aqui que a gente fechou com eles amanhã o passeio vai ser com eles eles fizeram um preço super legal pra gente eu já falei em alguns vídeos aqui no canal, né? que por aqui você pode pilotar um barco de até 40 cavalos sem ter a patente, né? sem ter a... carteira a RAIS a RAIS então pra quem curte é uma opção aí super legal em vez de você fazer uma excursão com outras pessoas que é um outro estilo de passeio também é legal você tem a opção de fazer o que você quiser ficar livre conhecer o que você quiser a gente gosta de fazer isso a gente já fez na Croácia a gente fez só, né? só na Croácia? só na Croácia até agora só na Croácia agora vai ser na Sardinha também para a parada, tá bom? a segunda parada você vai em Santa Maria ó, é muito importante que você não tem que passar entre Razzoli e Santa Maria tá, não passa não, porque tem meio metro de fundal então você automaticamente metou com o motor tá bom? entre Budeli e Razzoli nem também porque aqui você tem o Yates que tem 30 metros de fundal são sempre 15 metros de nadada não é muito você consegue ir fácil depois de Santa Maria vai em Sardinha e Cala Corsara que eu recomendo Cala Corsara e Cala Soraya e eles nos orientaram a fazer o passeio pelo arquipélago aqui da esquerda então a ilha Spard Santa Maria Budeli principalmente entre as três Santa Maria Razzoli e Budeli tem as piscinas muito lindas Música vai ficar um pouco ruim o microfone mas a gente vai passar agora na Espiada de Arosa que é pra ter uma areia vermelha rosa né só que ela é super protegida a gente não pode chegar muito perto dela e fomos orientados a nem parar também então é só passar aqui ó nesse limite eu não enxergo nada ai ai, deixa eu ver Música 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 Pra alugar o barco né você tem a opção de sair de Palau como a gente fez é bem tranquilo em 30 minutos você chega aqui nas ilhas 30 minutos navegando se você quiser pegar de lá a Madalena da ilha principal também dá tem outras opções lá só que você vai ter que chegar até Madalena e pra chegar em Madalena tem que pegar o ferro então ou você vai de carro e acaba ficando caro porque eu acho que ida e volta dá uns 40 euros tem que confirmar no site da operadora né e se você for a pé também acho que é uns 7 cada perna então 14 euros pra ir e voltar não é tão interessante eu acho que de saindo de Palau é super ok não precisa esquentar a cabeça com a balsa né agora se seu objetivo é conhecer Madalena mesmo aí melhor ir com o carro explorar toda a ilha de carro agora vamos para o review desse passeio vale a pena pegar um barco vale a pena fazer uma excursão aqui né pelas ilhas Madalena eu vou ser sincera se você só vai ficar aqui no norte né se você não vai explorar outros lugares da ilha é um passeio legal de se fazer se você quer alugar um barco sozinho excelente se você quer fazer uma excursão também excelente porque é muito bonito mesmo agora se você não vai ficar só aqui no norte da ilha o Golfo de Orozay muito mais bonito na minha opinião inclusive o barco lá é mais barato a gente viu o barco lá por 150 né mais gasolina 160 por aí e aqui estava a partir de 200 espera que o capitão aqui do barco ele discordou de mim olha Orozay muito lindo muito lindo mas aqui também é muito lindo não é que aqui não seja tão lindo aqui é lindo lá tem muitos penhascos né de frente para o mar então assim o cenário é diferente então você entra em cavernas você entra tem várias grutas e cavernas para você entrar preferiria o Orozay se tivesse só um para escolher se não faria os dois ah tá belo review essa é a minha opinião se você não viu o Golfo de Orozay tá no último vídeo da Sardem eu vou deixar aqui linkado e daí você tira suas próprias conclusões então a gente saiu aqui de Palau tem um postinho a gente abastece paga aqui e entrega o barco abastecido vamos ver quanto que vai dar deu 44 euros a gente rodou bem então é o valor do barco mais o valor da gasolina penúltimo dia aqui na Sardenha e a gente veio conhecer uma parte da Costa Esmeralda que é bastante movimentada e famosa a gente começou o dia em Porto Tchervo que é uma cidade bem pequenininha mas é aqui que o pessoal da grana vem tem lojas muito famosas de marca de luxo né e parece uma cidade temática assim toda bonitinha organizada com flores bastante segurança é bem gostoso de conhecer tem também a marina com uns iates legais para dar uma olhada mas para a gente foi só passar mesmo porque vamos nem sentar tomar um café vocês querem comer bem na Itália vocês tem que fugir dos restaurantes grandes porque geralmente os bons são esses aqui ó no meio de uma rua normal que você vê que as pessoas daqui estão indo almoçar o Gustavo achou esse restaurante eu nem tinha pesquisado nem nada ele achou esse restaurante bem pertinho aqui de Porto Tchervo e foi uma delícia o dono do restaurante nos tratou super bem foi super gostoso eu vou deixar aqui na descrição do vídeo caso vocês tenham interesse de passar aqui para finalizar a nossa boa e velha ceadas gente isso aqui mas é uma massinha tipo pastel lembra muito nosso pastel com queijo de ovelha pecorino e mel o pessoal lá do restaurante sugeriu duas praias aqui da região para a gente conhecer na opinião deles vale a visita e a primeira delas é Capricioli que é onde a gente escolheu vir e a outra é a Il Príncipe acho que a gente não vai lá mas só para vocês saberem também é bem bonito e acaba sendo perto aqui em Capricioli tem estacionamento apagamento eu lembrei de falar uma coisa para vocês sobre o tempo aqui a gente está em setembro já indo para o final de setembro e continua dando praia temperaturas altas 26, 28 graus bem tranquilo só que já vem algumas chuvinhas pelo menos nesse ano está tendo mas é bem tranquilo porque dá uns pingos e para a gente estava ali na Capricioli deu uns pingos a gente saiu se mexeu para uma praia a 5 minutos de distância já parou enfim e daí parece que vai abrir o sol no final do dia então não é de todo mal e o bom de setembro é que é muito mais tranquilo né tem bem menos turista é bem fácil de estacionar de encontrar lugar e até os preços das atrações é dos hotéis em si já dão uma baixada então só lado positivo o resumo é que setembro chove né a gente desceu aqui na praia do elefante porque tem uma pedra muito legal que parece um elefante só que conversei ali com o senhor e não é de fácil acesso parece que tem que ir pelas pedras porque aqui é propriedade privada daí não tem acesso e pelas pedras é um pouco íngreme nós estamos de chinelo não sei se vai rolar a gente não vai dar a pessoa está na água para ir lá para elefante vamos tentar ir com o drone lá que delícia os docinhos daqui tem gelato também aqui sorvete muito gostoso fica também bem pertinho aqui da região de Porto Tchervo enfim daqui da Costa Esmeralda que a gente estava conhecendo hoje vou deixar aqui também na descrição o nome da da cafeteria para vocês finalzinho de tarde a gente deu uma passadinha aqui em Canigione que é uma cidadezinha bem gostosa também e aí tem bastante lojinha para comprar souvenirs tem restaurantes e parece que fica tudo mais aberto aqui porque da Sardem a gente viu muita cidade que fecha e eles costumam abrir à noite as coisas não sei se é porque o pessoal fica na praia daí de noite quer sair deles abrem só à noite mas aqui ficou o dia inteiro aberto a gente passou aqui de manhã e agora de tarde continua aberto as coisas para quem gosta de bicicleta a gente ficou muito na dúvida se a gente trazia as nossas bicicletas ou não aqui para Sardenha porque a gente não sabia se ia ter estrutura aqui para andar de bicicleta e o que eu posso dizer depois de ter rodado bastante estrutura mesmo não tem e é um relevo mais acedentado do que na Itália que a gente está acostumado com muita reta em determinadas regiões por exemplo em Milão é uma planície então aqui tem bastantinha subida e descida para quem gosta a gente viu bastante gente com bicicleta com bicicleta elétrica tem de monte e também vimos as normais o Gustavo lembrou aqui uma coisa importante quer falar? o nosso camping o que a gente está ficando a Luga é bicicleta elétrica então é uma opção é uma opção também se você quiser se deslocar e fazer um passeio diferenciado entre as praias não precisar ficar pagando estacionamento né nosso último dia de Sardenha nossa balsa sai às 7 da noite a gente fez um check out às 10 da manhã lá no camping e veio beirando toda a costa norte até chegar em La Pelosa que é uma das últimas praias aqui na parte norte da ilha e é belíssima de junho a outubro a 31 de outubro essa praia La Pelosa precisa também agendar para você entrar aqui vamos falar um pouquinho dos custos dessa viagem para terem mais ou menos uma ideia computei tudo 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 que a gente gastou aqui e dividi pelo número de dias que a gente ficou para ter uma média dos valores vamos primeiro ao camping a gente gastou uma média de 39 euros a diária no camping é muito barato para duas pessoas né claro que se você for ficar ali dos bangalôs que tem nos campings o preço aumenta um pouco né mas ainda assim vale mais a pena do que hotel resort e airbnb de comida eu também somei tudo o mercado e as refeições que a gente fez fora todos os cafezinhos todos os sorvetes e deu uma média de 30 euros por dia por pessoa daí né o casal seria 60 euros por dia lembrando que a gente fez as refeições a maioria delas no campo então ali né na nossa cozinha e aí alguns dias a gente almoçou e jantou fora ou então só jantou fora ou só almoçou fora enfim e aí deu essa média de 30 euros por pessoa por dia eu reparei aqui que os preços eles são mais altos do que lá no continente né lá na Itália geralmente entre 50 centavos a 1 euro ou até 1 euro e 50 mais caro ai tá muito ruim essa luz né mas olha essa história que eu tenho pra contar pra vocês a gente veio até Porto Torres né como eu falei pra pegar a nossa balsa pra ir pra Gênova que a gente escolheu ir pra Gênova dessa vez então iam ser umas 12 horas de balsa a gente pegou uma cabine pra quem não viu o perrengue da vinda a gente veio na poltrona como se fosse ônibus assim e foi terrível e isso que foram só 7 horas a gente saiu de Livorno e foi pra OB aqui na Sardenha então dessa vez a gente não queria passar esse perrengue a gente pegou uma cabine que tem cama escolhemos a empresa GNV não comprem com eles porque a gente chegou aqui em Porto Torres né duas horas antes do nosso embarque que era mais do que o previsto aqui chegamos aqui na porta a gente já viu que não tinha nenhuma balsa deles já falei ah meu pai e aí cheguei aqui o cara da portaria falou assim eles cancelaram o barco de vocês e não avisaram daí eu tá e agora ele falou vai lá no na marina lá nos nos tickets lá com a mulher falar com a mulher cheguei lá a mulher falou assim a gente mandou um e-mail é o barco de hoje saiu ontem duas da manhã um horário nada a ver não tinha nada a ver com o nosso aí ela falou assim ah ou vocês vão com a gente no dia amanhã grátis né e tal ou vocês escolhem outra empresa e pagam com o valor de reembolso né e aí assim se a gente fosse ficar até amanhã para esperar a gente descobriu que no fim não ia dar porque não tem espaço não tinha mais espaço para carro e aí a gente foi ver outras empresas que estão saindo agora uma já não tinha mais a cabine ia ser em poltrona 12 horas não estava fora de questão e aí a gente cogitou ir para a Obia né o outro porto né dirigir até a Obia para pegar o mesmo que a gente veio só que também só ia ter para amanhã os horários todos errados e aí no fim a gente estava quase indo para a Obia já abriu a cabine de uma outra empresa que chama Corsica ou Sardenha Ferris Corsica Corsica e daí a gente conseguiu pelo mesmo preço eles tinham cabine agora saindo agora mesmo horário que a gente ia sair pela GNV então assim resumo da ópera sobre balsa quem vem para Sardenha de carro primeiro se você vem de noite invista na cabine é o costuma ser mais ou menos o dobro da poltrona mas gente a poltrona é muito ruim ficar a noite na poltrona não dá compre a cabine agora se você escolhe o ferro de vir de dia né 12 horas na cabine de dia meio que talvez não valha a pena então talvez a poltrona nesse caso é seja uma boa opção porque daí você leva filmes baixados leva comida e daí você faz o entretenimento a Sardenha é maravilhosa eu adorei conhecer um pouquinho mais da cultura deles as praias não tem comparação são as mais lindas que eu já fui até hoje na minha vida e é um destino imperdível aqui na Europa eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo dessas dicas se você ficou com qualquer dúvida deixa aqui nos comentários salva esse vídeo para ficar mais fácil de você lembrar dessas dicas e a gente se vê no próximo vídeo tchau 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 Legenda Adriana Zanotto